Terça-feira de boas notícias meu povo, tivemos uma reviravolta na história da CPI do Xing Ling Vírus e é claro que eu trouxe aqui pra vocês, pra gente se sentir um pouquinho mais aliviado porque o senador Marcos Rogério fez uma jogada de mestre, uma jogada sensacional tenho certeza que vocês vão gostar dessa notícia temos também né, a máscara da CNN caindo logo que a CNN veio pro Brasil tinha gente dizendo que nossa, o Popola, não sei quem, ia estar lá na CNN, ia ser legal, ia ser demais e aí aconteceu o episódio aquele do Jacarezinho, a Daniela que é uma blogueira da CNN deu uma declaração assim, sem noção total, foi consertar e sabe aquela história da emenda ficar pior do que o soneto? foi exatamente isso que aconteceu mas no vídeo de hoje eu quero falar também sobre o povo flango flitense fazendo chantagem com o Brasil e pior é que tem gente aplaudindo e o Giba, lembra o Giba, jogador de vôlei da seleção? deu uma declaração que a mídia considerou transfóbica e eu quero ver o que vocês acham do que ele disse então se você já gostou das pautas do vídeo de hoje me ajuda a espalhar essas informações curtindo, comentando e principalmente compartilhando o link desse vídeo nas suas redes sociais, grupos de zap dá uma verificada na tua inscrição, vê se ela continua ativa aqui no canal e se não for inscrito, se inscreve e dá essa moralzinha pra mim mas bem feita a introdução, vamos pra pauta de hoje e rapidinho aqui no início do vídeo eu já quero dar dois avisos de utilidade pública porque está rolando essas enquetes lá no portal do Senado uma é sobre o voto auditável que está deixando os ministros da nossa amada Suprema Corte com o fio a fó trancado então entra lá e vota porque vocês estão vendo aí na tela que a votação está apertada eu vou deixar o link aqui embaixo no comentário fixado e outra enquete que também está rolando por lá é essa daqui sobre tornar a ideologia de gênero crime nas escolas essa que é uma pauta que eu falo há muito tempo aqui no canal então também se você não concorda com esse negócio de ficar ensinando na escola que ninguém nasce homem, ninguém nasce mulher a gente vai se descobrindo e tem que testar tudo pra ver qual é que é o melhor você não quer isso na escola? entra lá e vota vocês estão vendo aí que a votação está bem apertada também agora vamos começar com Giba o jogador da seleção de vôlei que deu uma entrevista pro seu Bolso Kid lá no canal, ele tem um quadro o Brasil precisa saber deu uma declaração e claro que a extrema imprensa veio já com a narrativa prontinha olha a matéria Giba faz comentário transfóbico sobre Tiffany em papo com Eduardo Bolsonaro caso vocês não conheçam Tiffany é uma jogadora da seleção de vôlei que nasceu menino e cortou os negócios e virou menina e aí o Giba deu a seguinte declaração se perguntar pra mim a resposta é faz um campeonato deles os transexuais não tenho problema com gênero, com nada mas é completamente fora do normal joguei com ele, Tiffany quando ele era homem ainda hoje em dia joga com mulheres ele foi fazer a cirurgia com 30 e poucos anos e por mais que você faça o tratamento ele não vai perder aquela força a mais que temos em relação às mulheres então para a extrema imprensa para toda a esquerda dessas pautas identitárias afirmar assim o óbvio né que uma pessoa que viveu com nível de testosterona de um homem até os 30 anos obviamente é mais forte que uma mulher e aí eu acho engraçado esse pessoal falando que é transfobia e tudo mais é o mesmo pessoal que fica falando que a ciência é o que importa né porque é negacionista então eles no caso são negacionistas porque saiu um estudo precisa fazer o estudo né mas enfim mostrando que os transgêneros tem vantagens nos esportes femininos aí nesse caso a ciência não precisa de tanta ciência negócio XX, XY, tudo bobagem tudo bobagem passemos para a próxima pauta agora nós vamos ter uma sequência assim ó de sem provas contrariando recomendações aquelas observações que a extrema imprensa sempre faz antes de dar uma notícia a primeira matéria que eu trouxe para vocês é essa aqui do Globo contrariando recomendações da OMS Bolsonaro volta a defender a reabertura de escolas e isso foi em abril de 2020 vocês que acompanham aqui no canal sabem quantas vezes eu já falei do crime que está sendo cometido quando se impede as crianças de irem à escola né pois bem o tempo passou e eis que no mesmo veículo da mídia né o Globo fala que um estudo coordenado pela Fiocruz mostra que crianças tem baixa taxa de transmissão a adultos e aí fica como? esse ano perdido e parece que ainda tem escolas fechadas pelo Brasil e em alguns lugares onde né foi autorizada a abertura os professores resolveram entrar em greve gostaram de ficar recebendo salário em casa e esse crime aí quem é que vai pagar? né será que a CPI vai investigar? claro que não claro que não agora vamos falar rapidamente sobre o episódio do Jacarezinho e aí vem de novo aquela história né sem provas sem provas o relatório policial culpa o STF pelo avanço dos vendedores de orégano ilegal no morro pra quem não sabe o nosso querido amado e sensual ministro Fachin deu lá né uma decisão que a polícia não podia fazer operações durante a época do xingling vírus não podia nem passar helicóptero lá por cima não precisa ter mais do que dois neurônios pra entender que obviamente provavelmente os vendedores de orégano ilegal iriam se armar ainda mais e fazer tudo que quisesse ou que não quisesse também né deve ter acontecido várias atrocidades que não foram noticiadas enfim aí vem de novo sem provas Bolsonaro classifica as pessoas que perderam a vida lá no Jacarezinho como traficantes que roubam e tiram a vida das outras pessoas de novo tempo passa e o que que acontece sai essa matéria aqui no Lobo e presta atenção no malabarismo que a Globo fez dessa vez primeiro saiu a matéria no dia 9 né de maio olha ali atualizado dia 9 de maio às 22h59 trazia a seguinte manchete perdas de vida no Jacarezinho Isaac e Richard Gabriel que eram do comércio ilegal de orégano foram enterrados juntos foi uma matéria que teve muita repercussão né e o que prova que o Bolsonaro tinha razão na outra afirmação porque já saiu a lista e tinha só ali uma galera com uma ficha extensa mas enfim como deu muita repercussão isso aqui eles trocaram o título olha só foi atualizada no dia 9 às 20h atualizada no dia 10 às 8h27 e aí mudou pra perdas de vida no Jacarezinho dia das mães de dor e revolta coisa mais amada né saindo com guarda-chuva pra comprar pão e olha só esse texto gente é de não se acreditar olha só só falta tocar aquelas musiquinhas emocionantes fazer tinha um quadro no Faustão né que era não sei o que da vida que contava a vida dos artistas eles deviam fazer isso aqui né porque olha isso Isaac Pinheiro de Oliveira o pé e Richard Gabriel da Silveira Ferreira o caco cresceram juntos no Jacarezinho coisa mais linda eles frequentaram a mesma escola que amor e tempos depois passaram a fazer parte do comércio ilegal de orégano na região o que foi confirmado por parentes deles que coisa mais linda né cresceram juntos estudaram juntos entraram pra esse negócio juntos daí foram enterrados juntos mas são boas pessoas vítimas da sociedade pra vocês verem de qual lado está a mídia cada vez mais escancarado e cada vez mais pessoas acordando e aí nós temos duas declarações desta blogueira a Daniela que logo que aconteceu esse episódio ela deu uma declaração que eu vou colocar pra vocês escutarem porque isso daqui tem que repercutir olha a opinião da blogueira da CNE a operação mais letal da história do Rio de Janeiro moradores do Jacarezinho a zona norte onde aconteceu essa ação desastrada pra dizer o mínimo trágica da polícia foram ali a um protesto quem vai explicar pra gente é a Raquel Amorim Raquel 25 mortos um policial e o discurso da polícia que estava todo mundo fortemente armado aparentemente estavam muito armados mas não sabiam atirar porque eram 24 armados e mataram só um do outro lado mas morreram todos esses eu não sei o que ela quis dizer com isso se ela queria que abrisse uma ONG pra dar aula de tiro pra ver se tirava a vida de mais policiais a coisa pegou mal mas pegou muito mal e ela teve que fazer uma retratação e aí meus amigos a emenda ficou pior do que o soneto vamos ouvir esta pérola do jornalismo lacrador olha agora eu quero falar com você você que acompanha o CNN 360 uma fala que eu fiz aqui ao chamar uma reportagem sobre essa ação da polícia no Jacarezinho ganhou forte repercussão nas redes sociais no fim de semana e como eu falei com quem está na internet agora eu quero falar com você que está aqui todo dia comigo no 360 ao falar sobre o número expressivo e trágico de vítimas dessa ação eu disse que entre os policiais foi registrada uma baixa eu ressalto aqui que em nenhum momento eu quis minimizar a morte do policial eu apenas tentei mostrar que os números colocam em dúvida sim a hipótese de confronto inclusive que dominou uma parte expressiva dessa longa entrevista que você conferiu agora mas para deixar claro eu rezo por um país em que a polícia não tenha que matar e muito menos tenha que morrer eu rezo por um país onde a polícia tenha condições de com segurança cumprir a lei o que diz a lei prender prender quem deve ser preso esse pessoal aí deve ver assim no mundo de Alice né quando a polícia chega para prender um bandido que estava aliciando menores de idade crianças né tirando os trabalhadores que moram lá naquele lugar das suas casas para ocupar com esse crime terrível a gente já viu vários vídeos na internet eles estavam fortemente armados aí o policial chega lá o cara está com um fuzil o policial não pode atirar eu queria ver qual seria a opinião da dona Daniela se um desses vítimas da sociedade como ela falou né muitas vítimas com aquele fuzil daquele tamanhão fosse entrar na casa dela e sequestrar ela se ela acha que a polícia deveria entregar um CD dos Beatles para ele enfim né feito o registro aqui da dissonância cognitiva dessa galera passemos para a próxima pauta a oposição está desesperada está tentando achar alguma coisa de corrupção como não tem corrupção no governo Bolsonaro eles ficam com essas narrativas falei no vídeo de ontem nessa história de tratoraço de Bolsolão se quiser vai lá e assiste aqui eu só vou dar a sequência no assunto porque a oposição é o Ministério Público Federal ao TCU e ela quer uma investigação uma CPI para investigar o tal de orçamento paralelo começou sendo secreto agora é paralelo e daqui a pouco esse pessoal vai descobrir que na verdade são emendas parlamentares que foram aprovadas pelo congresso que vão se transformar em obras não é dinheiro que vai posto de ninguém ou pelo menos não deveria ser né caso aconteça alguma coisa aí no meio do caminho tem que se investigar mas até então a liberação dos recursos não tem nada de legal e aí quem tomou a exposit eu mostrei no vídeo de ontem o senador um certo bosta e agora nós temos aqui a Alice Portugal de novo tomando né um exposit do Rogério Marinho que postou o seguinte tem deputado que esquece da realidade para atacar o governo caso a deputada Alice Portugal não se lembre aqui está o ofício indicando 2,8 milhões na CODEVASP parte das emendas do relatório geral do orçamento RP9 a senhora por acaso aderiu à base do governo então né um certo bosta Alice Portugal todo esse pessoal está fingindo demência mas não vai colar já não colou de novo passemos aqui porque a Renan agora ele dá uma entrevista por minuto para a extrema imprensa ele é o astro da política né o senador do membro Dourado e aí ele deu a seguinte entrevista Brasil virou cemitério e isso não ficará impune nem um pouco né superlativo o senador tá bom é só no Brasil que está acontecendo o problema do xingling vírus ele disse o seguinte os fatos falam por si afirma Hélio o Brasil virou o cemitério do mundo o fato de terem transformado o Brasil nisso não ficará impune seria a desmoralização de todos nós da CPI ai eu conto vocês contam que essa galera da CPI já está desmoralizada há muito tempo por causa dos inúmeros escândalos envolvendo né senadores vampiros tem o senador atleta tem o múmia tem vários senadores aí numa listinha fantástica de uns desvios milionários bilionários que já estão desmoralizados ó há muito tempo que não tem nenhuma moral para estar investigando o que eles estão fingindo que investigam e aí temos o senador saltitante dizendo que o Pazuello vai ser preso é bom que já tem a sentença antes do julgamento né super imparcial eu quero só ver se os militares vão aceitar esse negócio aqui que estão fazendo e aí tem a reviravolta que eu falei para vocês quem trouxe a notícia foi o Zé Maria e eu vou colocar o áudio dele aqui para vocês escutarem também arrancar mas é diferente Tiago uma novidade eu vou apresentar aqui uma grande novidade da CPI da Covid o senador Marcos Rogério que é o líder do DEM e faz a defesa do governo ali conseguiu um feito para permitir ali a convocação do secretário de comunicação Fábio Van Gartney ele negociou a convocação e abertura de sigilos de empresas que venderam com irregularidade para o Rio de Janeiro insumos hospitalares e aí Renan Calheiros olhou e tal aceitou e você sabe o que aconteceu ficou aprovada a investigação de empresas que venderam para o Rio de Janeiro com irregularidades só que o seguinte foi uma pegadinha essas empresas venderam também para Alagoas governada pelo filho de Renan e para governada pelo filho do Jadero Barbalho ou seja os dois serão investigados através dessas empresas que já já está confirmada a irregularidade no Rio de Janeiro ou seja meus amigos tomaram na tarraqueta pois é eu estou louca para ver essa história rolando vamos ficar de olho porque hoje tem o diretor da Anvisa lá na CPI do Xing Ling Vírus e o Fábio Weingarten é na quarta vamos ficar de olho vocês sabem que eu vou trazer todas as novidades para vocês passemos agora a mais uma mais uma da oposição que entrou com uma notícia crime contra Bolsonaro por excesso de difusão daquele medicamento cujo nome é proibido a gente pode invocar o satanás aqui na internet mas não pode falar o nome desse medicamento e enviou quem é que enviou essa notícia crime para o STF não vou ler todo o parágrafo se vocês quiserem ler aí mas só para que fique claro que foi o PDT nossa que surpreendente o PDT entrando com esse pedido e aí esse pessoal da CP fica falando que não pode falar no medicamento que tem que ter a picadinha que isso é que é o seguro que todo o Brasil já poderia estar imunizado enfim e só que eles não vi ninguém pelo menos explicar essa notícia aqui xingling vírus avança nas ilhas Seixeles país com a maior taxa de picadinhas do mundo e aí eles picaram lá quase toda a população casualmente é uma picadinha também do país xingling e agora estão tendo que adotar o lockdown porque mesmo depois de ter picado a população lá com esse negócio o surto não parou que coisa né então será que a picadinha não é garantia de nada será não sei o que vocês acham fala pra mim aqui nos comentários e aí falando no povo do xingling após o Ernesto Araújo vocês acompanharam aqui no canal eles estão pressionando o Bolsonaro porque querem que ele demita o Felipe G. Martins e eles dão a notícia assim como se fosse a coisa mais natural do mundo né o pessoal de outro país está dizendo quem é que pode ou não trabalhar no governo do nosso país é uma interferência estrangeira e o pessoal da extrema imprensa aplaudindo outra que também saiu foi essa daqui do Dória que está culpando o Bolsonaro por 10 mil litros de insumos travados lá no país xingling é um problema diplomático um problema que se dá pelas manifestações sucessivas erráticas e desnecessárias do governo federal e ele falou mais faltam insumos por quê? porque o governo xingling não autorizou o embarque temos 10 mil litros prontos aguardando e liberação do governo xingling não sai são 18 milhões de doses é muito necessário para o Brasil ninguém se pergunta assim que esse insumo foi comprado foi pago muito dinheiro dinheiro do pagador de impostos a gente compra mercadoria eles não embarcam e ficam fazendo chantagem tá tudo normal não tem problema nenhum isso aí é tudo coisa da direita delirante louca que fica criando teorias conspiracionistas né o que vocês acham dessa história e aí saiu uma notícia de documentos vazados que falariam sobre o uso desse negócio todo que nós estamos vendo aí como né uma arma para não ter o canal derrubado eu darei a notícia sob a ótica da lupa lupa foi checar a informação e olha a conclusão que eles chegaram vou ler a matéria e vocês tirem as conclusões de vocês eles foram verificar a história de que documentos né estariam mostrando ali e o povo flango flitense testou o xingling vírus como arma biológica há cinco anos vou ler só um pedacinho chegaram à conclusão que é falso por que que eles chegaram porque em nenhum momento há tal reportagem do vídeo que circulou bastante na internet diz que o povo xingling testou o xingling vírus como arma biológica segundo a jornalista olha isso um livro discute como seria a possibilidade de um ataque desse tipo e quais seriam suas consequências a obra teria sido produzida em 2015 por cientistas militares do exército popular de libertação da china e oficiais de saúde pública daquele país vamos ver se vocês entenderam bota o nariz de palhaço aí é falso porque assim o exército escreveu um livro só falando a possibilidade isso não quer dizer o que eles iam fazer vocês acham o que eles iam fazer capaz isso é tudo teoria da conspiração coisa de gente maluca e já que estamos lá nas bandas do povo xingling olha quem é que está querendo falar com o seu xixi ping o lula ele está tentando montar uma agenda internacional com a china e com a rússia segundo ele o objetivo é falar sobre a picadinha não tem nada a ver com a eleição não não tem nada a ver com a eleição até porque o povo xingling já estava fechado com o ciro na outra eleição não sei será que o lula vai até lá para convencer eles não eu tenho mais chance que o ciro quem sabe investe aqui na minha campanha não tem problema se é ilegal no brasil um país investir na campanha do lula não sei o que vocês acham o que vocês acham que o lula vai fazer lá naquelas bandas e para fechar pessoal da cultura fazendo um excelente trabalho e agora vem a confirmação e a confirmação vem lá dos antas então os antas não iam mentir para favorecer o governo cgu aponta irregularidades em recursos da lei roané para montar o museu do lula a alma mais honesta deste país e aí eles querem que você acredite que quem mudou foi você todo mundo agora achando normal o lula articulando vai voltar né para ser candidato e tudo mais qualquer coisa é melhor do que bolsonaro porque eles contam com a sua memória curta de esquecer tudo que aconteceu no passado nos governos tucanos e também petistas mas a internet não vai deixar morrer e por hoje era só isso muito obrigada por terem assistido ao vídeo até aqui fiquem todos com Deus um beijo e até a próxima fui e aí e aí e aí e aí